Quero cantar com alegria esta canção que tem magia Vem lá daí, junta-te a nós, nunca é bom andarmos sós Todos nós somos especiais, cada um tem o seu dom Os amigos são essenciais para crescer e poder aprender Amizade é saber partilhar a vida Amizade é união, é amor, é alegria Amizade é um futuro para um mundo melhor Onde reina o amor Todos nós somos especiais, cada um tem o seu dom Os amigos são essenciais para crescer e poder aprender Amizade é saber partilhar a vida Amizade é união, é amor, é alegria Amizade é um futuro para um mundo melhor Amizade é um futuro para um mundo melhor Amizade é um futuro para um mundo melhor Juntos temos mais para dar Vem daí cantar Vem daí cantar Juntos temos mais para dar Vem daí brindar Amizade é um futuro para um mundo melhor Amizade é um futuro para um mundo melhor Amizade é um futuro para um mundo melhor